JP começa, 30 segundos Eu vou puxar um grito nessa porra E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Gritar limpe, rompe, rompe Eu amo essa cultura Como eu dei as viaturas Grita rir, rompe, rompe Uou, 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 uou É isso tio, tá estudante, certo? E legal, aí Mano, eu não comecei no crime Porque a vida não é filme e eu não quero me arriscar Também não sou gozinho esse cara do teco Que nunca vivo essa porra Mais na letra quer pagar, mano Eu passei pra lá, a viatura passou Cê viu? Não sei, sabe quando você rima Eu só escuto rrrr Eu acho que isso é dinheiro Quase rima para cima de improvisação Porque quando o Jota faz cita Ele pensa, ele para, não importa Tragou a reflexão E se os policia passam, vida não embaça Mas os parceiros tá pra pegar a visão E se eles passam de novo, meu parceiro, eu tô de costas É melhor esconder a bag, tá cheia de informação Para que a vida não é crime Isso que cê tá falando que ela não é filme Uma parada aqui eu vou te explicar Que com certeza, parceiro, você já vai tombar E eu não vou entrar pro crime que não é opção Por isso agora você já vai tombar Eu quero não entrar pro crime Quero entrar pra poesia e fazer a minha coroa se orgulhar Você falou que ela passou e fez will, will Por isso logo agora você tá nesse flare É que eu sou tipo will, will Maluco no pedaço, sou pobre em belé Ou não, cê vai te dar pra ele, mata a missa Toca a sirene que eles tão me procurando Só que eu tô entretendo E quando tô no bicho, certeza que eu tô entrando Ae, por hora a gente rima, certo? Quem gostou das irmãs do JP faz muito barulho Diferentemente, muito barulho Quem gostou das irmãs do Billy Billy 1x0 e tudo que vai Ae, e com certeza você perde nessa instância E quando você rima truta, você nunca tem constância Então eu vejo a sirene, sua ignorância Que se o vizinho ligar pra polícia Eu ligo pra ambulância Querem ver meu corpo no chão Meu sangue vermelho vibrante Só que eu tô aqui, mano, aqui nesse instante Se meu sangue tá no chão E eu tiver no piloto do robôzão Nunca vão me achar Porque o Billy já tá distante Ou não, se você tentar me acompanhar Ou cê vai tentar falar Essa que é sua brisa Que se a polícia estiver na minha cola Eu sumo sentido atiradentes Porque meu mochilinho avisa Seu mochilinho avisa Seu mochilinho é cuzão Igual cê tá no piloto Pois não tem a direção O sistema e o estado Nunca me ajudou não Porque pra o que você é maca Pra mim é camburão E a diferença, Jão Faça essa visão Cê vai pro chão Essa vivência, irmão Só que, mano, cê é cuzão O bicho é o cutuco Cê tá perdido igual o Chaves lá em Acapulco É o maluco no pedaço Ou é os pedaços desse maluco Que vai ficar Guardando na saia pra essa rima Que ela é pesada, meu tio Cê fica olhando Eu sei que você não entendi nada Só que quando eu rimo nessa porra É só poesia Cê é o maluco em pedaço Acho que cê tá com anemia Ze-ze-óu 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 JP começa, certo? Billy responde Duas rimas quatro vezes Solta o beat O GB vai puxar o gripe Aê! Geral, mina vai Levanta a mãozinha Geral, geral, geral E não levanta a mão Apoia o Bolsonaro Espero que ninguém apoie esse bolso Minha boia com penteira近o Minha boia com penteira fez Brigadeiro com Skane. C deerom Sork ! Quantos querem ver ? Sork ! 1... 1... Ajuda do estado pra quem vem de onde eu venho Cê sabe que não é preferencial É emergencial, é constancial Tudo que eu faço truto é surreal Não importa se é ambulância Eu sou aqui rimando, você é fatal, sou tipo CJ Se os polícia me matam, eu apareço vivo no hospital Só que a vida num filme, muito menos esse jogo que você imagina Por isso que logo agora, escondendo seu corpo atrás da cortina Isso que você tá falando, truta, por isso que eu sou o Marcos Castro Você não tá entendendo, se a polícia aparece na quebrada, não deixa rastro Não deixa rastro, não sei quando você é um astro É que isso é piada de fato, porque chora Caio Castro Tô fazendo isso aqui de fato, tá ligado? Tô pesado, mas eu mando bem, cê falou do Smith, a vida não é um filme Parece que só quando não te convém Porque choras com Caio Castro, ele tá interpretando a quebrada na TV Só que uma parada muito séria que eu vou explicar pra você Ele tá chorando, truta, por isso logo agora sabe que não convém Porque ele só tá imitando nós, mas não tem o respeito na rua que a gente tem Que a gente tem, meu pai, se cê tá ligado, eu tô no compromisso Quer falar isso logo para mim? Eu divido o vulgo com o cara que faz isso Isso é difícil É verdade, é de fato, mas o cabelo desse jota aqui é disfarçado É, o cabelo desse jota é disfarçado Cê não é correria Só que quando você entra no beat, encaixa no trap, tá de sintonia E esse cara aqui tá fazendo muito por isso Logo agora é clichê Quando o cara quima, você vem pegar seu buco, cê cobra o cachê Cê cobra o cachê, mas cê sabe que eu sou tipo o catfish Eu divido o buco com o comédia Eu achei que você era a Billie Elish por um momento Mas eu percebi que não sei Cê tá ligado que eu só lamento Mandar a Billie Elish fazer a trilha sonora de você perdendo Billie Elish, o que cê vai falar por isso? Pra onde que cê vai? Pode me chamar Billie Elish E quando cê perder é só don't my cry Não, vai perder ou cê vai chorar, cê vai tentar fazer E, boa satisfação, rimar com você, tá ligado parceiro? Aê família, da hora, irmão E o que tem que acontecer mesmo? Você me se terminar, tem palmas que os moleque representam demais, firmeza? E vamos por ordem de rima Terceiro round, firmeza? Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho! Diferentemente Quem gostou das rimas do Billie faz muito barulho! Nossa, bem, certo, finalista, já fica Parabéns, Billie, opa, caralho! Monstro! Dora do Prezim! É o clássico, pô! Caração, caração, caração! 11,17 11,16 Outro Musco 2,17 18,20 Sit back,公olar! 20,21 20,21 21,21 22,29 21,21 23,25